Oi gente, tudo bom? Vou gravar um vlog do dia de hoje pra vocês Hoje é domingo Estou indo com o Rodrigo e com a Rebeca Obviamente, num lugar chamado Flea Market, que é como o Mercado das Pulgas Na tradução literal, né? E tem um amigo dele que tem um food truck lá E vai ter uma comidinha Então, tô morrendo de fome Agora são 1h26, é isso? É O horário virou É 1h26, mudou o nosso horário aqui de novo A não ser, acho que é horário de inverno Não tenho certeza 1h26 da tarde, estou com fome Rebeca está dormindo aqui do lado Vou mostrar ela pra vocês já Rodrigo está dirigindo Então, vocês vão ficar com a gente aqui Que hoje vocês vão ver um pouco dos Estados Unidos E como é que é Flea Market aqui nos Estados Unidos, tá bom? Vamos lá Se você não conhece o Flea Market, é tipo... Coisas baratas assim, que você pode encontrar nos lugares Como a gente chegou um pouco tarde, pra variar Já tá meio que acabando Mas nós estamos tentando achar onde está o food truck Eu vou mostrar um pouco pra vocês daqui, tá? Ó, são... Cada stand tem as suas coisas E tal Que eles vendem assim Aqui moedas É sempre umas coisinhas muito assim Né? Umas coisas bem chifrinho Tá, gente? Não é? Coisa meio... Não? Ops Tem camisetas Tem o quê? O Draco O Draco Vocês querem ver a roupa do Rodrigo? Deixa eu ver Olha pra mim Não, mas deixa eu mostrar, peraí Aqui, ó Não sei se dá super dedo Puxa, olha aqui O que que é aqui? Star Wars Star Wars Star Wars Heroes Assim Isso daqui é uma coisa bem típica mesmo americana Isso que você encontra muito em todos os Estados Unidos Em qualquer lugar que você for Você acha Esse mercado das pulgas tem, tipo, em qualquer lugar que você for dos Estados Unidos Você vai achar Esse tipo de coisa E às vezes você consegue achar coisas muito baratas Não coisas muito de marca, não Coisas mais locais, mais regionais, assim, ó Mas por um preço bem barato, tá? Então, se você estiver viajando e quiser experimentar Ter uma experiência nova Procure um Fully Market Quem sabe você tenha uma experiência boa Tá interessante aí, filha? É Ela tá confusa com tanta coisa Põe a chupeta na boca, põe Quase Quase conseguiu Quase conseguindo, mamãe A gente vai comer ali, ó Nesse Food Truck Quando chegar eu mostro pra vocês De lado daquele Food Truck sai isso daqui, ó Um sanduíche desse com uma tipo carne assada Esse negócio de batata aqui Um molho barbecue E a gente pediu esse chazinho O Rodrigo pediu a mesma coisa que eu E a Rebeca tá ali louquinha pra dormir Né? Ó o pezinho Ai, coisa fofa A gente resolveu pôr ela num carrinho Ao invés do Car Seat dessa vez E pra ver como aqui ia ser E parece que tá indo bem É isso, gente A gente vai comer E daqui a gente vai lá pra Downtown Que eu quero mostrar uma coisa muito legal pra vocês Que tá tendo aqui na minha cidade Lá no centro Uma coisa muito, muito bacana Isso daqui Eu já fiz vlog uma vez pra vocês no canal Mostrando as coisas da galera militar aqui nos Estados Unidos Que depois que eles saem das forças armadas Ou enfim, de qualquer coisa militar O que acontece? Você não precisa Você não usa mais Então você pega e vende E tem outras pessoas que vêm e compram as coisas Tem um outro vlog Que eu fiz uma vez aqui no canal Eu vou deixar linkado pra vocês aqui em cima nos cards Clica lá pra vocês verem a outra loja É muito interessante Eu já mostrei tudo Várias coisas Olha, os pads Quem gosta disso Qualquer pessoa pode comprar, viu? Não precisa ser militar Você pode ter uma roupa dessa Você pode no Brasil Se você tá no Brasil Você pode comprar pra usar no Brasil Aqui nos Estados Unidos Só pode comprar quem tá militar, Rodrigo Ou qualquer pessoa pode usar Não é qualquer um que possa usar Mas as pessoas acabam usando Entendi Entendeu? As pessoas acabam usando Por exemplo Você quer comprar uma mãozinha assim Pode comprar Pra que serve isso? Isso aqui é pro frio, né? Você tem pra fazer assim Fazer carinho Direito e esquerda aqui, ó Direito e esquerda Então qualquer pessoa pode comprar Esses uniformes No caso são uniformes originais Ó, aqui Esses daqui que são legais É tudo um dólar Qualquer coisa dentro dessas caixas Um dólar Baralhos Lápis Cozy Tem isqueiro Tem esse coisa que eu esqueci o nome E o Rodrigo achou alguém Que tá falando português Pilha Band-aid Olha isso de cozinha Um dólar Tudo um dólar Assim, ó Olha o que a gente achou Aqui um enxap Minha gente Isso da Louis Vuitton Em Presta atenção Um dólar, amor Se você quiser Fala sério Chegamos em Downtown Era isso que eu queria mostrar pra vocês Olha que legal Eles fizeram a chuva Um teto de guarda-chuva, na verdade Não tá interessante, gente? É só um pedaço, na verdade, assim Na verdade Que eu quero falar na verdade Um pedaço Do teto com guarda-chuva E todo mundo tirando foto Que é a atração da cidade Neste momento São esses guarda-chuvas coloridos Aqui E aí a gente tem quem? A gente tem a Rebeca Né? E a gente tem quem? O Rodrigo A atração da cidade no momento É aquilo ali, gente Como vocês viram E aí agora a gente tá dando uma passeada Aqui no Downtown Aí vocês podem ver Tem de tudo aqui Tem um homem cantando na frente do teatro No caso Vocês vão ver agora Uma coisa meio assim Tirando na foto E cantando na frente do teatro Tem vlogs que eu já fiz pra vocês Aqui em Downtown também Tá no canal Eu vou ver se eu acho E eu ponho nos cards aqui pra vocês também Aqui são umas Umas casas mais Eles mantiveram a arquitetura, né? Eles mantiveram a arquitetura de antigamente aqui Eu acho que essa foi a primeira agência do Correio Ali Eles mantiveram a arquitetura também Aqui tem um jiu-jitsu da velha guarda Prefiro o meu jiu-jitsu Né? Essa é a nossa E no Veste Pensacola Isso Essa é a Pensacola em Downtown É um lugar assim Super ultra mega agitado Esse basicamente foi o nosso dia de hoje Se você gostou já sabe o que você tem que fazer, né amor? O que tem que fazer se gostou do vídeo? Dá um joinha pro gordo Dá um joinha pro gordo Não se esquece de se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo Tchau Ixi A gente se vê no próximo vídeo Então Beijo Tchau